Olá meus amigos, quero dar uma boa tarde a todos aí e aproveitar o espaço no meu canal para começar a mostrar alguns trabalhos que eu faço na área elétrica também. Eu sou eletricista já há 21 anos e vou completar 22 anos em julho de 2021 agora, eu completo 22 anos de profissão. Vou mostrar alguns trabalhos que eu executo na área, como a execução industrial, predial, residencial, comercial. Essa cabana aqui é do Jonathan, filho de uma amiga e cliente minha, ela me procurou pedindo para eu fazer um orçamento para ela e eu troquei umas ideias, dei umas dicas para ela e para o Jonathan e para o Anderson, que são os pais dele. E acabamos desenvolvendo um projeto muito bacana para essa cabana aqui. Vou começar aqui de fora para vocês verem a fachada da cabana. Eu coloquei três lâmpadas no verão, duas aqui na frente e uma lá atrás, com acionamento via sensor de presença, para conforto e comodidade do usuário. Ele abre o portão, entra com o carro dele um metro, dois no máximo ali, já está acendendo as lâmpadas aqui de fora. O Jonathan teve uma ideia bacana, ele fez essas duas luminárias aqui, foi a ideia dele. Eu achei muito legal, estilo retrô, combina bastante com o estilo, com a proposta da cabana dele. E lá em cima também foi colocada uma luminária de esporte retrô. Ficou bem bacana assim e realça bem o estilo. A cabana ela é toda de parede duplas, as paredes são duplas, embaixo e em cima. Aí tem o assoalho e forração. E nós fizemos todo o projeto. Foi feito todo o sistema tudo embutido. Tubulação, embutido tudo a tubulação, no teto eu usei as caixas hexagonais de passagem. Aqui nas paredes foram usadas as caixas da Tigre para gesso. Furei com serra-copo, recortei, embuti a caixinha, coloquei a mangueira aqui, no teto, no banheiro também. Nesse quarto aqui, tem paralelo na cozinha, eu botei paralelo, acende aqui e apaga aqui na saída da cozinha. Na sala também, acende aqui e vai apagar na subida da escada. Daí acende a do corredor e apaga na cabeceira da cama. Vou mostrar para vocês aqui o painel. O painel também embutido, usei um painel da Tigre com barramento. Disjuntor geral de 50 amperes, cabo 10mm, 1DR. Aí, disjuntor da torneira elétrica, tomada da cozinha, ar-condicionado, tomada do quarto desse de baixo, tomada da suíte da parte de cima, disjuntor do chuveiro, toda a iluminação, tomada da sala, tomada da lavanderia que vai ficar fora. E aqui, disjuntor e contactor da bomba d'água, que aqui não tem água encanada da rua, sistema de ponteira. Aí, eu usei um sisteminha para fazer manual, automático e desligado, para maior conforto e comodidade também do usuário. Ele deixa no automático, a caixa vai encher pela boia. Esvaziou, ela liga, encheu, ela desliga. No meio, desliga todo o sistema para trocar motor, plug ou até mesmo a boia. E se um dia ele precisar lavar o carro ou aguar o jardim dele, né, para não controlar, para não depender da boia, liga no manual. Identificação do eletricista, né? Todas as caixas, como eu falei, todas embutidas. Ali naquela caixa redonda é a caixa de passagem da cozinha aqui, porque o teto aqui ficou inclinado, né? Aí, para não colocar lá em cima, eu coloquei aqui para ter mais fácil acesso. Tomada do ar-condicionado, interruptor, tomada. Aqui ficou a espera para a torneira elétrica. As tomadas da sala, aqui do circuito da sala, né? Vamos ver lá em cima como ficou. Como eu falei, a lavadazinha da sala acende ali. Daí eu apago aqui e acendo do corredor para subir, né? Sacadinha bem bacana. Aí aqui acende a lâmpada do teto, do quarto. Apago aqui o corredor. E aqui também acendo essa luminária retrô aqui da sacada. Coloquei também aqui uma tomada para carregar o celular, colocar um abajur que a cama dele vai ficar aqui, no box. O espaço ficou praticamente curto, então a gente teve que levar um pouco mais o interruptor e a tomada. Aqui eu coloquei duas tomadas para a internet, conversor e roteador, que o roteador vai ficar aqui. Coloquei aqui também uma lavadazinha tipo de próica, de LED ajustável, né? Ela ajusta. O interruptor de imutivo aqui também. Aqui também coloquei uma lavada de próica. Ele pediu aqui, tipo de próica, né? LED tipo de próica. Ajustável, né? Coloquei uma tomadinha aqui. A cabana ficou bem bacana. Eu dei o meu melhor porque é um projeto novo. É o sonho do Jonathan, né? Sonho da vida dele, a cabana, o lar dele. E também foi pedido por uma grande amiga e cliente minha que gosta de qualidade. Então, eu empreguei assim todo o meu conhecimento para melhor conforto e comodidade do usuário, segurança, usamos DR. Fiz uma malha de aterramento com cinco hastes de 2,40m e potencializado com um neutro, né? Aí usei o DR para todos os circuitos de dentro da casa. Só não deixei para a bomba e para a lavanderia que vai ficar uso externo. Depois, quando ele fizer a lavanderia, a gente coloca um DR lá para as tomadas da lavanderia. Eu não gosto de misturar circuitos internos e externos da moradia com DR para não dar problema. Para ficar mais fácil de identificar e conhecer o problema quando for apresentado. Então, eu queria começar, como eu falei, começar a mostrar para vocês no meu canal também alguns trabalhos que eu executo aí na área elétrica. E essa cabana aqui eu achei legal, é um projetinho bacana porque foi feito tudo com tubulação embutida, as caixas embutidas, né? Eu usei também a linha Iriel Isis. A linha que a gente usou de montagem aqui foi Iriel Isis e os disjuntores todos Eletromec. A caixa da Tigre embutida, ficou tudo embutido. Foi um projeto bem bacana. Tentei manter mais a proposta do rústico possível. Queria algo que tivesse umas tampas mais tipo rústica, né? Marrom, cinza, mas a linha de montagem que encontrei na cidade aqui, todas brancas, não tinha nenhuma disposição. Mas ficou um trabalho bem bacana. O Jonathan ficou bem feliz. Eu soube que é a Beth Anderson também, né? Espero que todos gostem também. Sirva de ideia para quem estiver próximo de fazer, executar um projeto desse, né? Casa com parede dupla, suário e forração duplo também. Fazer tudo com tubulação embutida, faz instalação tudo com a guia, com o passa-fio. Nada de fio pregado, o dia que der problema arranca, fica fácil de emendar fio se um dia der curto circuito, trocar o circuito. Tudo é comodidade e segurança para o usuário. Beleza, meus amigos? Eu sou o Gilberto Américo, como muitos conhecem. Também sou eletricista, não sou só arqueiro.